Música Buenas meus amigos Hoje a erva mate Vai ser com a cara do ponto da erva mate Vamos misturar aí uma pura folha Com uma moída grossa Vai ficar o chimarrão bem mais amargo Bem mais encorpado Que vai demorar para lavar muito mais Música Essa aí é uma das misturas Que a gente mais vende aqui na loja Uma erva mate De fundamento Erva vindo aqui do nosso interior do estado 90% das nossas ervas É de lópolis Arvorezinha Doutor Ricardo Fontoura Xavier Essa em especial vem de arvorezinha E a moída grossa é de palmeira das missões Um chimarrão Que tu vai tomar Pela manhã toda Que nem eu faço um chimarrão de manhã Fico até uma hora da tarde tomando É quando eu paro É quando eu paro Para ir almoçar E olha que erva bem linda Vem com bastante folha Fica um chimarrão de fundamento E se tu procura uma erva sim Pode entrar em nosso site Ponto da erva mate Ponto da erva mate Vai encontrar essa variedade de erva Ou me chamar lá no instagram No privado Também tem nosso whatsapp lá Tamo em tudo que é lugar E claro que sempre tem os engraçadinhos Aí é o dia todo O cara quer gravar Fala sério O chimarrão que eu fiz hoje Mas sempre tem um ou dois Na hora que vai gravar Aparece um Dá umas falhas também Quando cai a térmica Da mão do peão Mas não dá nada Pronto, essa é a mistura Que a gente faz 500g da moída grossa E 500g de pura folha Um chimarrão bem amargo Que não vai lavar Vai tomar o dia todo E vai estar sempre aquela espuma Perfeita